Olá investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar para vocês sobre a Hash Rental. Hash é o símbolo usado para mineração de bitcoins, criptomoedas, ethereum, para fazer a mineração dessas moedas. Então se usa o hash, por exemplo, se você tem uma placa de vídeo, você tem tantos hash, 29 hash, 22 hash, é alguma coisa assim. O que eles estão fazendo aqui? Quando você tem um ringue ou você tem várias placas minerando, você pode estar vendendo essa mineração, esse poder de mineração por esse site. Existe já um site que faz isso, que se chama NiceHash, e é muito famoso e muita gente usa e é muito bacana. A Hash Rental, ela vai ter um FII, que é a taxa de transação menor do que a NiceHash, o que chama bastante a atenção. A ICO deles vai começar agora daqui 17 dias e eles estão prometendo algumas coisas aqui que, sei, eu vou falar para vocês, parecem ser muito interessantes, mas o Dom Desmola é muito grande e o santo desconfia. Eu sou assim, sabe? Eles estão oferecendo, por exemplo, o sistema de funcionamento deles, o website é perfeito, é muito interessante. O hash powers para vendedores, o hash power para compradores. Isso já acontece hoje na concorrente deles, que é a NiceHash. O marketplace, a estrutura como que vai ser trabalhada, aqui eles já falaram que já tiveram 500 mil dólares de pagamento, já pagaram para as pessoas, já estão tendo essa circulação, já tem as estatísticas aqui, tá? Você pode conectar o seu RIG aqui e ele está com as luzinhas verdes aqui e ele está falando para você que ele já está trabalhando com esses pools aqui. Eu conheço o MinerGate, conheço o Detlink, conheço a PandaPool, porque eu já tive uma mineradora. Mas aqui no Brasil é um negócio bem complicado. Aqui ele mostra as transações, quanto pagou, quanto não pagou, que o contrato inteligente dele, parece ter muita credibilidade. Aí ele fala que o símbolo deles é L-U-H-N e colocou o nome de um cara aqui. Bom, tá, em homenagem a ele. Agora ele fala aqui do seu Profit, tá? Aí que eu já comecei a achar estranho. Por exemplo, eu vi aqui, eu investi no 0.5 Ether E em junho vai estar 2 pontos Ether. Vai ter tido uma valorização absurda. Então, não sei. Bom, eu acho muito, é, muita coisa. O Ether está valendo 600. Ah, está legal aqui a distribuição do token. Até aí está tudo certo, perfeito? Aqui é o Marketplace deles. Aqui é o comparativo. Ah, esse resto eu já conheço, já trabalhei. É uma empresa séria, não tem problema. Minirriga eu não conheço. Aí eles estão falando as diferenças deles com os outros, tá? Aí ele está falando aqui. Eles batem em cima do Profit. Profit é você receber um rendimento por mês. Aí o roadmap deles. E agora que eu fico mais, assim, vamos dizer assim, preocupado. Porque não tem o LinkedIn, só tem o Facebook deles aqui, tá? E eu cliquei no Facebook do Ian. E é um Facebook bem recente. Ele começou dia 21 de agosto. Tem cinco meses. Né? Então... Ah, eu não cliquei nessa da Janice. Janice é oferecendo fotógrafa. Né? Começou também em 2017. Começou em agosto. Eles criaram o Facebook só pra isso. Então isso me deixou muito preocupado. Eu não gastaria meu dinheiro nela. Não gastaria. Não recomendo que você gaste também, tá certo? Não recomendo. É... Aqui tem as perguntas, tal. E é isso, pessoal. Essa Ico eu não indico pra vocês. Estou sendo sincero pra vocês. Não é todas que eu vou indicar. Essa aqui é diferente. Eu até gostei de fazer esse vídeo. Pra vocês entenderem que não é toda a Ico que compensa você investir. Tá? Agora, se você tiver um RIG, se você tiver uma placa de vídeo no seu computador e quiser testar, pode fazer. Testa. Testa. E descreve aí na descrição do vídeo a sua experiência. Tá bom? Qualquer dúvida é só fazer a sua pergunta. Olha, vai aparecer a bolinha aqui? Clica nela e inscreva-se no meu canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.